Levanta a cabeça meu mano e jamais pense que tu não é bom Tua melhora vai chegar, então mostra pra eles que tu tem o dom Várias caminhadas dessa vida louca, só Deus pra saber o que tu já passou Demonstrando esse talento raro, enquanto ninguém nunca te ajudou Então bate de frente pra ver o talento da minha quebrada Que em troca de um sonho põe tudo a perder Até mesmo porque nós nunca teve nada, é fogo na bomba, marcha nos trampos Pau no cu dos que desacreditou, enrola o cabo do foguete Pra eles ver que o teu sonho se realizou Nós matava aula pra cuidar de carro, escondia a mochila e engraxava sapato Rima na hora dentro do metrô, mas pra colar na banca nós tinham trocado Eu já vi pico sujo e desacreditado chegar a falar que nós tava roubando Desconhecendo toda a caminhada Situação que nós tava passando é prego na correia Mas não é de organization de pessoal que não conhecida